Próxima pergunta ao Tom Palmer. O governo de Hugo Chaves não renovou a concessão de uma TV por razões que eles alegaram de interesse público, que não estava cumprindo seu interesse público. Na sua opinião, hoje em dia, existe liberdade de imprensa e de expressão na Venezuela e, por consequência, democracia? A Venezuela claramente é um país que está no precipício. Ainda há expressão de oposição, há alguma mídia livre, a impressa, principalmente que é mais difícil fechar as gráficas, porque isso seria violência mais física se fechassem as gráficas. Mas eu acho que a Venezuela vai acabar caindo no abismo da ditadura. Eu não gosto de ter esses temores em relação ao futuro, mas eu acho que isso realmente pode acontecer. E, realmente, a Venezuela talvez não seja mais um país livre. Hugo Chaves, que entrou no poder através de um golpe de Estado militar, ele foi o líder do golpe, então, foi meio irônico depois ele se queixar do golpe que tentaram contra ele. Ele realmente bate contra os seus oponentes com qualquer arma que estiver à sua disposição, com qualquer arma. E uma arma muito poderosa nesse caso, uma coisa que as pessoas em democracias como o Brasil e os Estados Unidos devem levar em conta é que as estações de TV sejam a interesse público. E isso, no passado, foi usado nos Estados Unidos para fechar as estações de rádio quando falavam mal do governo. A minha opinião, de forma geral, é que essa lei deve ser eliminada. Um jornal não tem que justificar-se ao Estado, dizendo que a nossa atividade é de interesse público. Deve ser capaz de dizer. O fazemos porque gostamos. Porque é divertido. Porque as pessoas nos pagam para fazê-lo. Fazemos porque gostamos de fazer. Não tem que justificar para mim que estão agindo em meu interesse. E a mesma coisa se aplica às estações de rádio. Se quiserem transmitir ideias que eu odeio, que eu acho horríveis, que eu acho que são contra o interesse público, eu devo reconhecer que eles têm o direito de fazê-lo. E não dizer. Você tem que justificar para nós, tem que justificar a sua atividade para nós. Desde que seguirem a lei básica que se aplique a todos, ou seja, não violar os direitos dos outros, não cometer violência, eu acho que eles não têm que demonstrar que a sua atividade é de interesse público. A Venezuela nos mostra, mais uma vez, o perigo desse tipo de justiça, liberdade justificada, entre aspas. Porque se você não age em bem do público, você não está fazendo a coisa certa. Se isso acontece, vamos acabar com as liberdades. Eu acho que essa liberdade deve ocorrer, independentemente dessas atividades terem função social ou não. Muito obrigado. Em virtude do adiantado do horário, de estarmos bem no horário, vamos fazer agora três últimas perguntas, mas os palestrantes vão ter tempo para discorrer com tranquilidade. E a primeira delas é dirigida ao professor Humberto Águila. O senhor escreveu um livro que acabou se tornando um clássico, chamado Teoria dos Princípios. Diariamente, nós temos que compatibilizar diversos princípios. No Brasil, existe um princípio muito caro, que está sendo debatido aqui, que é a liberdade de imprensa e de expressão. Mas existe outro, que parece que está um pouco esquecido, que é a privacidade. Como compatibilizar uma sociedade moderna, tecnológica, que estão aumentando as formas de rastrear, vigiar as pessoas, esses princípios, para garantir a liberdade das pessoas? A pergunta é realmente muito boa. Eu faria uma ponderação prévia, antes mesmo, respondendo, de enfrentar o modo como a pergunta foi formulada. Nós precisamos, primeiramente, definir o que é a esfera privada e o que é a intimidade. Então, eu não tenho tempo, e nem vocês teriam paciência, para que nós ficássemos discutindo teorias a respeito. Mas eu vou fazer uma pergunta em resposta à pergunta. Será que um senador tem direito de não ver publicada no jornal uma informação relativamente àquilo que ele fez no exercício de uma função pública, alegando que aquilo viola a sua intimidade? Ou será que o senador, eventualmente, pode questionar a publicação de uma informação quando esta informação disser respeito à sua vida dentro da sua casa, com a sua companheira, relativamente a aspectos íntimos? O que está acontecendo, e agora me dirigindo à pergunta, é que nós entramos em um ambiente que é muito perigoso, em que tudo fica sendo objeto de ponderação com tudo. E, às vezes, há um certo excesso, no sentido de, ora privilegiar a liberdade com excesso, ora privilegiar uma suposta intimidade noutro aspecto. Então, me parece o seguinte, que nós temos que defender a privacidade naquilo que a privacidade significa de verdade, e não utilizar a privacidade para bloquear o acesso às informações que são de utilidade pública, sob o manto da intimidade. Então, uma autoridade que exerce função pública não tem o direito de bloquear a informação relativamente ao exercício da função que desempenhou em nome da coletividade, mesmo que isso o desagrade, e mesmo que essa autoridade sustente que aquilo viola a sua intimidade, quando não mesmo viole a sua honra. É nesse aspecto que me parece o mais relevante. Agora, de outro lado, evidentemente que nós estamos em um ambiente em que o descuido com informações pessoais, especialmente na rede de computadores, na net, é um perigo muito grande. Há fotos de adolescentes que terminam indo para um espaço público, e assim sucessivamente. Mas vejam, esses casos são casos excepcionais. Casos que expõem, às vezes, até um delito da pessoa que se apropria de uma imagem íntima e termina querendo divulgar. Isso não tem nenhuma relação com o bloqueio da atividade contínua da imprensa no que se refere à publicação de notícias que desagradam pessoas. Então, na verdade, o que me parece é sim, nós temos que preservar a intimidade. Quando intimidade houver. Quando não houver intimidade, não pode se usar esta intimidade para bloquear a liberdade de imprensa. E, apenas para fazer um registro relativamente ao que foi dito antes, eu também vejo com muita reserva esses dispositivos legais que usam a expressão interesse público, segurança nacional, moral e bons costumes. Não é por acaso que a liberdade de imprensa foi objeto de limitação. não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina, nos tempos da ditadura, com base nessas palavras. Há pessoas que foram fuziladas em nome da segurança nacional, em nome dos bons costumes, em nome, enfim, da suposta moral pública. Então, nós temos que perceber que esses instrumentos, eles continuam sendo e serão sempre objeto de má utilização, especialmente quando a própria autoridade tiver competência para definir o que significa segurança nacional, o que significa moral pública. Nesse sentido, me parece, e eu concordaria plenamente com o que foi dito pelo expositor anterior, no sentido de que nós temos que afastar esses dispositivos. Esses dispositivos não contribuem em nada. Eles simplesmente legitimam o abuso de poder e a restrição da liberdade. Aplausos 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 Aplausos